Olá, amados e amadas do canal Vereda da Fé. É com muita alegria que nos reunimos novamente para compartilhar a beleza e a profundidade da Palavra de Deus. Fiquem conosco e que nossos corações se abram para receber as bênçãos divinas. Amém. São Marcos, evangelista, evangelista e mártir, vós que com fé inabalável enfrentastes o martírio e destemidamente proclamastes o cristianismo, orientai-nos em tempos de necessidade. Antes de suplicarmos por socorro, exaltamos vossa missão e coragem, vossa rejeição ao temor e o legado de evangelização que nos legastes. Como padroeiro dos escrivães, vidraceiros, óticos e da cidade de Veneza, vossa história nos inspira a agir com sabedoria e fé. Amém. Hoje, 25 de abril, celebramos São Marcos, evangelista, o evangelista e mártir. Ele é venerado como padroeiro dos escrivães e vidraceiros e sua história é marcada pela dedicação fervorosa e pelo testemunho resoluto. Com coragem, São Marcos proclamou o cristianismo, enfrentando a perseguição com intrepidez. É honrado por sua entrega imediata à fé e por sua defesa apaixonada da verdade, mesmo diante do perigo de morte. Seu legado nos inspira a viver com fé ativa e a defender a verdade com convicção. Celebramos seu espírito inabalável e sua santidade eterna. Amém. Quinta-feira, dia 25 de abril, dia de São Marcos, evangelista, oremos. Ó São Marcos, evangelista, voz da verdade e guia dos fiéis, abençoai-nos com a luz do evangelho. Amém. Que vossa sabedoria nos inspire e vossa proteção nos guarde. Como padroeiro dos escribas e vidraceiros, rogai por nós na busca pela clareza e na arte de transformar o simples em sublime. Amém. Com devoção e confiança, juntemos nossos corações ao coração de Jesus, que nos mostrou a face do Pai. Ele nos instruiu a invocar Deus como Pai e a buscar a remissão dos pecados e a libertação do mal. Oremos juntos a oração do Pai Nosso, que é o resumo do Evangelho e o exemplo de toda oração cristã. Pai Nosso, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó São Marcos, evangelista, evangelista e mártir, foste um pilar de sabedoria e fé. Como aralto da verdade, enfrentaste a perseguição com a força do Evangelho, liderando com firmeza em tua missão divina. Na linha de frente, lutaste pela fé com valentia, deixando um legado de virtude e convicção. Intercede por nós junto ao Criador. Orienta-nos a viver com compaixão e a agir com integridade. Inspira-nos a buscar a santidade na palavra e no amor, na comunhão da igreja e na prática da fé. Amém. Faça seu pedido a São Marcos, evangelista. É uma alegria imensa saber que você esteve conosco. Se o conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Amém. Que a luz divina esteja sempre com você, guiando seus passos e abençoando sua jornada. Receba nosso carinho e gratidão. Amém. 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 Amém.